Nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia de como Nesse vídeo aqui pessoal, a gente vai trocar uma ideia de como eu fui parar Como eu me tornei, me tornei, virei Motorista de caminhão na Austrália Fica ligado aí, seguinte Não tem corte não, fica ligado, é só pra dar um respiro aqui Se estou aqui em Melbourne, se estou aqui na Austrália Estamos indo, acabei de chegar ali na empresa Dei o papel ali pro cara, entreguei o papel pro office Eu cheguei com um container vazio de 40 pés Fora e fura, tá? 40 pés, fora e fura E aí eu fiquei aguardando ali pra ver o que ele ia falar pra mim Porque esse container vazio que eu já estava nessa empresa Mazda Estava lá pra entregar nesse depósito onde a gente devolve os containers Aí eu liguei pra ele, ele falou que não pra mim voltar pro yard, pra empresa Porque como eu falei já em outros vídeos, tem alguns lugares que eu não posso entrar Que normalmente eu não vou, né? Eu tenho um cartão que é o de segurança pra entrar em alguns portos Esse porto aqui de Melbourne Eu posso entrar no futuro, já tenho um cartão, mas eu tenho que fazer uma induction Induction é tipo um cursinho rápido ali, tá? É um treinamento que você faz online Que ele fala o que que pode ir no porto Os lugares que você pode acessar O que que você deve portar, né? Então esse cartão tem que estar 100% do tempo visível Então é um cursinho ali rápido, de 10, 15 minutos normalmente, né? Pelo menos o Porto de... Porto Cambra? Porto Cambra é o porto de Wologon Ali fica perto de Sydney, né? New South Wales Dessa forma Então você faz online Gratuito Normalmente é gratuito, tá? Posso estar falando alguma besteira Mas o... A experiência que eu tenho Os lugares que eu fiz É gratuito Só tem que fazer ali Vai demorar uns 15 minutos 20 minutos ali pra você assistir Tem lugares que colocam vídeo Aí fala, né? Normalmente não pode gravar Não pode ir drone Tem que andar na velocidade Enfim, são... Informações de segurança Informações do porto, tá? Em caso... Eles pegam muito no pé Pegam muito no pé, não Eles têm uma linha aqui na Austrália Todo... Por exemplo, você vai trabalhar numa obra Primeira vez que você vai Então... Você vai ter que fazer a induction Normalmente... Normalmente você vai numa empresa trabalhar Tem a induction Normalmente obra Vai Mesmo que você... Ah, eu tô indo trabalhar como pedreiro Né? Como ajudante ali E... Ou... Então você tem que fazer a induction Ou eu vou fazer a limpeza Né? Vou fazer a limpeza Vim limpar aqui alguma coisa Por uma empresa de limpeza Não tem nada a ver com construção Tem que fazer a induction Tá? Então toda vez que você Vai no lugar Principalmente obra Tá? Nos sites Né? Site pra mim no Brasil Era só o website Né? E site é um lugar Né? Você vai no site de... De construção No lugar que tem construção Então você tem que fazer a induction Então... Esse container Pra que um dia eu possa Entrar nesses lugares Eles vão pedir pra eu Eu já tenho um cartão Como eu disse Então eu preciso fazer a induction Fazer o cursinho lá E possivelmente Nas primeiras vezes ali Que eu for Alguém vai me acompanhando, né? Pra que eu não... Não entre em lugar errado E tal Porque apesar de você fazer Tudo ali online Cara Você vai precisar de alguém Te dar um apoio ali, né? Umas três vezes, né? Ó Não vai ali Que é contramão E tal Porque ali, cara É muita informação Ali na hora Pô, já entrei contramão E tal Enfim Aí Voltei Pra empresa Aí cheguei ali E ele me deu Outro É contêiner pra Mazda, né? Outro contêiner de 40 pés, né? Fora e fura Então estamos voltando pra Mazda Estamos indo pra Epping Norte, Sul, Leste e Oeste Eu não sei nada Tem a mínima ideia Só sei que fica A 30, 35 minutos Da empresa Tá? 30, 35 minutos Da empresa E do CBD De Melbourne Né? É... Centro de Business De Melbourne Eu acho que é assim CBD Por volta de 40 minutos 40, 45 minutos Tá, pessoal? Estamos indo pra lá Então é um tempo aí De eu falar Cara, é um vídeo Que que acontece Muitas das coisas Que eu tô falando aqui Eu já tenho vídeos Específicos, né? No meu canal Mas Nunca Nunca é demais, né? A gente retornar Pra alguns assuntos Assuntos na verdade São bem importantes Porque É... Os vídeos estão lá No meu canal, né? Esse vídeo Tá no meu canal Aí a pessoa Assiste lá E eu acabo recebendo Estou recebendo Felizmente Mais e mais mensagens É... No YouTube E nas outras redes sociais, né? Principalmente Instagram Aí o pessoal fala Pô, Thiago Gostaria de ir para a Austrália Pô, que bom Boa sorte Tamo aqui pra ajudar Na medida do possível Não quero atrapalhar ninguém E, pô Quero ser muito motorista Esse é o ponto Cara Esse é o ponto Vamos lá Se alguém falasse pra mim Há 10 anos atrás É... Isso em 2014 Eu tava Iniciando minha jornada Na área de marketing Lá no... No Jundiai Shopping E falasse Pô, em 10 anos É... Você vai tá... Você vai virar Motorista de caminhão E na Austrália Não Eu falasse Porra Cala a boca Cala a boca Cala a boca E aqui estou 10 anos depois Motorista de caminhão Na Austrália Cara É algo que eu nunca Voltando há 6 anos atrás Vai completar 6 anos agora Em agosto De 2024 Então voltando um pouco Quando eu cheguei Aqui Hoje eu não vou falar Por que que eu vim Eu vou falar Por que que eu sou Motorista de caminhão Motorista Carreteiro Carreteiro Nem sei Eu não sei qual que é a nomenclatura Qual que é o cargo Eu sou motorista Lá é driver Não fala driver Igual o Brasil Carreteiro É driver Minha profissão É lá na empresa E no lerite Sai driver Motorista Então driver É motorista de carro Motorista de caminhão pequeno Tudo é driver Mas por que carreta Então voltando ali Um pouco Em agosto De 2018 Quando eu cheguei Cara Eu acho que essa A mentalidade Que eu tive Naquela época É a mentalidade Que você tem que ter Seja homem ou mulher Indiferente Pega o que tem Tá Pega o que tem Como a gente Eu servi o quartel Serviço obrigatório Em 2003 E o sargento O capitão Falava Pô você tá no inferno Abraça o capeta Tá Aqui é o inferno Aqui é a Austrália É o inferno Não Aí vai depender muito Pode ser o inferno Pode ser o paraíso Mas você tá chegando aqui Se você não tem nada Você tem que abraçar O que tiver Você tem que abraçar O que tiver Tá Então eu cheguei Com o propósito De Tinha o dinheiro No Brasil Tinha o dinheiro Tem que comprovar Comprovação financeira Que aliás Aumentou Então Além de tudo O que tá acontecendo Atualmente Em função de imigração O que a gente tá vendo É muito Muito visto De estudante Na renovação Senegado Tá Então Tiago Quanto? Não sei É um sentimento É algo que a gente tá Vendo Tá Pode ser que a gente Esteja errado também Mas Em grupos Brasileiros em si De brasileiros na Austrália O que a gente vê É uma crescente De pessoas Pô Preciso Apelar Apelar Para o juiz Entrar com o advogado Para ver se eu consigo Reverter essa decisão Então Isso vai tempo E principalmente Dinheiro Mas quando eu cheguei E No meio disso tudo Aumentou A comprovação financeira Se não me engano Antes Era por volta De mil e duzentos Mil e trezentos Dólares Australianos Por mês Convertidos Para o real Hoje Mais ou menos Uns três Quatro contos Que tinha que comprovar No Brasil Pode ser que a sua agência Peça Porque O departamento De imigração Solicitou Então Aumentou Aumentou Não vou falar o quanto é Porque eu também não sei Eu só vi por cima E a informação foi embora Então Pode ser que eu faça um vídeo Em breve Falando sobre isso E do que está acontecendo Então Cara Eu vim Eu tinha esse dinheiro Se precisasse Tinha o dinheiro do Nubank Também lá do Brasil Enfim Você tem que Cara Não dá para vir para cá E Não era a minha ideia Nunca foi Mas também Vim para cá E passar necessidade Pô Tinha o dinheiro do Brasil Lá Parado Tinha um carro Depois acabei vendendo Pô Se qualquer dificuldade Que eu tivesse Pô Poderia ficar Cinco meses Sem trabalho Pô Poderia A gente não sabe Como é A vida Tá Ontem até Estava num Num grupo Brasileiros Em Melbourne A pessoa está aqui Três meses Sem trabalho Porra Má vontade Cara Pode ser que não Pode ser que esteja Difícil mesmo Eu não consigo Falar Eu não consigo Afirmar Que está fácil E difícil Cada Cada experiência É uma experiência Cada vida É uma vida E eu aqui Com seis anos De Austrália Indo para seis anos É diferente Totalmente diferente De quem chegou agora Do Brasil De quem E cada história É uma história Pô É diferente É difícil falar Eu não duvido de nada Se a pessoa me fala Pô Fiquei quatro Cinco meses Sem trabalho Porra A pessoa não está mentindo Pode ser que ela tentou Pode ser que não deu certo Enfim Então quando eu cheguei Cara Você quer trabalhar Porque você não quer Gastar em real Né Você vai converter lá É quase É na época 2,80 Né Hoje está Um dólar Está 3,40 Hoje Né Dia Hoje é maio De 2024 Na época que eu cheguei Era 1 dólar 2,80 Então pô Quase Não sei quantos porcento Aumentou aí Tá Então eu não queria Ficar gastando né Porque ia precisar De mil dólares Pô Na minha época Era 2,800 Tinha que trazer Tinha que mandar WeTransfer WeTransfer Não WeTransfer é arquivo Que burro Ah enfim E algum aplicativo De Que envia Dinheiro Pra cá Tinha que mandar Então É difícil Então na minha cabeça Porra Tiago Falava comigo né Eu falo comigo direto Tá pessoal Pega o que tiver Pega o que tiver E o que Normalmente Normalmente Tem Não que seja fácil Mas normalmente tem Em maior quantidade De possibilidades De trabalho É trabalhar com Obra Né É trabalhar Como Ajudante Numa obra Seja Construindo né Você vai lá Trabalhar Numa obra Construindo Ajudar A carregar Um balde A raspar O chão Isso seria O pedreiro né Seria o leiba né Ou Destruindo né Galera que trabalha Com demolition né Que é a galera Que vai lá Pô Vamos reformar Esse banheiro Tem que ir lá Contrata a galera Do demolition Ou vamos destruir Essa casa Então Fui lá Tirei o white card né Que é um dos Tickets necessários Pra Né O primordial Chegando na Austrália Né Principalmente homens Ai quase bateu Tá vendo Olha lá E eu quieto aqui Tô na minha aqui E tem Tinha Tem um imã Aqui Então Cara Tem que chegar E abraçar Entendeu E eu falei Pô O que vier Vai E não veio nada Por dois meses Dois meses Não veio nada Então Tava ali Eu já imaginava Ficar um meizinho Então tinha dinheiro Pra um mês Pra comida Aluguel Bond Tirar os tickets Só que eu não imaginava Também dois meses Né Então Era acordar Tipo Quando eu tava Em casa Procurando o trabalho Né Tinha que estudar Então eu acordava Umas cinco Cinco e meia E isso em Sydney Rolava muito Hoje em dia Né Eu não acompanho tanto Mas tem muitos grupos De whatsapp De trabalho E Cara Ficava ali Acordava cinco e meia Seis horas Vendo Ah Vai que alguém precisa Consegue chegar Em algum lugar Consigo Cara Rolou um Dois emprego Desse só Acabei não ficando Né A parte física Também Né Não era algo Que eu fazia no Brasil Eu não tinha uma experiência Grande né Que aqui demanda A parte física Né Apesar de eu ser grandão Assim Eu sou meio bobão Né Então E meus últimos dez anos No Brasil Né Eu nunca Eu não trabalhava com isso Né Era área administrativa No shopping Antes num parque Né No hop-hark Então Aquela Aquele Aquela vontade De fazer algo físico Não era tão grande Mas Pô Bora Tem que trabalhar Então eu acabei não ficando Depois Fiz Um Uma Um ou dois dias Eu trabalhei Com remúvel Remúvel É mudança Muito forte Essa área aqui Área de mudanças Tá Área de remúvel Tanto trabalhando Sempre trabalhei Como ajudante E depois Acabei Enfim Aí também não deu certo Aí Comecei a trabalhar Carregando gás Cara Gás era um caminhãozinho Eu como ajudante O cara Pô Não sabia falar nada De inglês Só esquerda e direita O cara Porra Me xingava pra caralho Xingava não Era meio Ignorante Sabe Aquele cara Ignorante Mas Pô Precisava trabalhar Fiquei praticamente Um mês Com ele Tá Aos poucos Ali Apesar De não falar Tão bem Inglês Como eu Pego o trabalho Um pouco mais rápido Então Proatividade O cara Porra Parava o caminhão Ele falava Que eu não podia Abrir a porta Enquanto não Desligava O caminhão Mano A hora que o cara Desligava Eu já abria a porta Que nem um louco Pegava a mangueira Lá atrás E saia A gente carregava gás Na casa do cliente Ou nos postos de gasolina Então Porra E saia Milhão Milhão Olha lá Tem que esperar E beleza Aí um dia Teve um feriado É Eu não trabalhei na sexta Tava com esse cara Carregando gás Não trabalhei na sexta Desse feriado aí E acabei entrando Na empresa Que eu fiquei Três anos Tá Que foi a Design Transport Não diretamente Com a empresa Né Trabalhando como Se fosse um Contractor Né O subcontractor Normalmente As empresas grandes Não contratam diretamente Os profissionais Tá Normalmente Elas contratam O contractor Né Elas Repassam o serviço Como se fosse Uma terceirizada E essa terceirizada Ela acaba Contratando as pessoas Né Então eu trabalhei Por um contractor Prestando serviço Para A empresa Chamada De Zagner De Zagner Transport Que era entregando Móveis Tá Móveis É Geladeira Não Não era linha branca Né Era madeira Né Então Sofá Mesa de centro Dining table Cadeira Então fazia Comecei com eles Nesse dia Que eu peguei folga Eu fiquei Descarregando Container Trabalhei sexta Sábado Na outra semana Acho que eu fiquei Mais Uns Três semanas Descarregando container Até que no dia Que precisou De alguém Para trabalhar Como off-sider Como ajudante Entregando Esses materiais Aí Perguntaram Se eu tinha Se eu tinha interesse Falei que sim Porra Preciso trabalhar Fui E desde então Cara Já era Desde então Estou na rua Tá Trabalhando com entregas Em geral Então Fiquei Três anos Aí Fiquei Acho que Seis meses Trabalhando como off-sider Que é como ajudante Caminhão pequeno Caminhão Até 4.5 toneladas Aqui Você não precisa Da carteira Hoje em dia Precisa Que mudou um monte de coisa Tá Mas não precisa De carteira De caminhão A carteira De carro Já é válida Mesma carteira De carro Da Austrália Já é válida Até caminhões De 4.5 toneladas Então naquela época Eu não tinha carteira De caminhão Mas Teve uma oportunidade A rotação É muito grande Tá Essas empresas Que trabalham Com um monte de gente Principalmente Em Sydney Você vai ver Um monte de Estudante De vários países Cara Se você Trabalhou Seis meses Você volta Um ano depois 80% da galera Já não vai estar lá Tá Voltou embora Para o país Mudou de emprego Enfim Então eu trabalhei Aí um tempo Como auxiliar Como ajudante Eu trabalhei Na Casa Bahia Há muitos anos Atrás E no Brasil Era o motorista E dois ajudantes Ó fio Vem com esse caminhão Para cá não Tá dormindo Caralho Então Como tem essa Rotatividade O motorista saiu E O cara falou Tem interesse Em ser motorista Lógico Ganhar mais Lógico Sempre Então eu comecei A ser motorista Nessa Eu tive a oportunidade Ele Falou se eu queria Morar em Brisbane Trabalhando pela mesma empresa Ganhando a mesma coisa Fui para Brisbane Teve um maior pau Lá Mais para frente Eu vou contar também Esse cara me deve Até hoje Quase 4 mil 4 mil dólares Pouco mais de 4 mil dólares Então Então eu fui para Brisbane Voltei E quando eu estava em Brisbane Depois de um ano Trabalhando com Com essa empresa Com esse Com esse chefe aí Filha da mãe Que me deve Ele falou Cara Volta para Sydney Não vai rolar mais em Brisbane Na verdade Eu e o colega falamos Pô não vai rolar mais A gente falou com ele Ele falou beleza Só que tira a carteira De caminhão Pô eu nem Pensava em tirar a carteira De caminhão Então Eu tirei a carteira HR Heavy Heavy Rigid Não é a carreta É um caminhão Que é Tudo junto Aquele rígido Então eu poderia dirigir Qualquer caminhão Rígido E comecei a dirigir Quando eu voltei Para Sydney Comecei a dirigir E é uma bucha Ganhava mais Mas era mais entrega Que cabia mais coisas No caminhão E os lugares Que eu ia Praticamente os lugares De caminhão pequeno Jogavam para a bunda Mas tudo bem Estava ganhando mais Então foi isso Por um ano Um ano e meio Tivemos a nossa mudança De Sydney Para 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 Hologong Continuei trabalhando Com eles um tempo Sempre entregando móveis Não é Não é remúvel Não é mudança É entrega de móveis Eu não fazia Sabe Chegar na casa da pessoa Embalar tudo Colocar Normalmente eu entregava Até um caminhão inteiro Alguém comprava ali Os móveis eram Preço médio Uma cadeira Quase De 300 dólares Uma Então chegava a entregar Por dia Meu caminhão Tinha por volta De 60 70 mil dólares Tinha dia Que eu já entreguei 60 70 mil dólares Em móveis Em um dia Em um dia só Então aí Mudamos para Hologong Começou a ficar pesado Porque a empresa Ficava a 1 hora e 40 De Hologong E aí O Mike Voltou até para o Brasil Mike Mikezeira Ele trabalhava Numa empresa Carregando carros Tipo um guincho Só que no caso Nosso era Era Cegonha Então cabia até 4 carros No nosso caminhão E a empresa Para ajudar A empresa Ficava em Hologong Ela Saia O caminhão Poderia ficar comigo Lá em Hologong Porque eu ia direto Para esse Porte Cambra Porte Cambra É um porto Que fica na cidade De Hologong Cara Mão na roda Saí da empresa De entrega Da DT E entrei na Dasmac Dasmac eu fiquei Um ano e meio Nesse um ano e meio Eu falei Pô Ganhar mais Sempre ganhar mais Porra Vamos para cima O que dá para a gente Fazer para ganhar mais Tirar a carteira De carreta Eu não conseguiria Sair da carteira De carro E pular Para a carteira De carreta Você precisa passar Pela MR Ou HR HR é a melhor A mais indicada Porque você consegue Dirigir muito mais Veículos Ônibus Articulado Um monte de coisa Você pode dirigir HR tem menos opções Aí eu falei Pô Eu acho que eu vou Ganhar mais Vi alguns salários Lá em Sydney De motorista De carreta Pô beleza Investi 1.500 dólares E aqui estou Motorista De carreta Na Austrália Completou Quatro meses Que eu estou Nessa empresa Nunca tinha dirigido Esse tipo de veículo Na minha vida E aqui estou Então pessoal É mais Aquela Depois que você entra Você vai ver gente Trabalhando seis Sete anos Com alguma coisa A gente fez o podcast Com a Com a Kelly Da Aqui Tudo Vocês vão Em breve vai estar no ar Aí o marido dela Faz oito anos Que está trabalhando Descarregando container Trabalhando como Operador De pilhadeira Farclift Cara é difícil Depois que você Entra em algum Tipo de trabalho Você sair aqui Porque Você vai aos poucos Seis Cara Três Quatro meses Você já vai lá Para o cara Tem como pagar Um pouquinho mais E você vai pedindo Daqui a pouco É difícil Da sua parte Você sair Perder tudo isso E entrar numa empresa Que pague mais Sendo que você está Há meses Ou anos Conquistando Alguma coisa Não conquistando Em questão de De cargo Porque Não se eu quiser Mas se eu fizer um bom trabalho E a empresa estiver pagando Eu acho que eu fico aqui Vinte anos Que nem os caras lá Que está na empresa Que o meu chefe falou Pô Os caras vão aposentar aqui O Romeno Que me deu Me deu treinamento Andou comigo ali Uns três dias Pô Ele faz trinta anos Que está na empresa Nessa empresa Então Segundo ele É o mesmo salário Que o meu Mas Se fosse em Sydney Dependendo da empresa Aqui eu acho Que é mais Engessado Mas dependendo A empresa Dá para você Angareando Pedindo Estou aqui Um ano E aí Cara Um dois dólares A mais Parece pouco No final da semana Já é um pouco A mais Cara No mês Você fala Caraca Recebi isso aqui A mais Porque aumentou Um dois dólares Por hora Porque é por hora Então aqui estou Pessoal Como motorista Acabei caindo Nessa Nessa área Não foi uma área Que eu escolhi Vou para a Austrália Para ser caminhoneiro Não Vou para a Austrália Eu vim inicialmente Para estudar seis vezes E aqui estou Completando seis anos E trabalho Não escolhi Trabalho Erro meu inicial Não ter dado Tanta atenção Para o Uber Eats Se eu tivesse feito O Uber Eats Eu não tinha sofrido Tanto Com esse cara É meio ignorante Eu trabalhei com ele Com esse Libanês Se eu não me engano Carregando gás Não foi algo legal E possivelmente Eu teria ganho Mais dinheiro Fazendo Uber Do que trabalhando Com ele Porque ele pagava Dezoito E na época O salário mínimo Era vinte Se eu não me engano Então É chegar aqui Cara Lógico Que nem eu falo Qual é o seu objetivo Qual é a sua disposição E quanto Quanto de grana Você tem Porra Eu tinha que ter dado Mais atenção Para algumas coisas Que davam dinheiro Aqui E eu não dava Tanta atenção No Brasil Você vê a galera Os caras zoando Os motoqueiros No Brasil E eu nunca tinha Trabalhado de motoboy E tal Chega aqui Eu falei Não, não vou ser Vou trabalhar na obra Com uma coisa mais fixa E cara No final das contas Dava até mais dinheiro Do que Eu trabalhar Com alguma coisa fixa Inicialmente Inicialmente Então é chegar Abraçar Saber qual é o seu objetivo Aqui na Austrália Meu objetivo inicial Era ficar seis meses Estou há seis anos Tá Então eu já Ah E depois foi mudando A gente vai vendo Como vai ser E Porque muitas vezes Pô Eu quero ser motorista Pô Motorista não dá visto Qual é o seu objetivo Ficar na Austrália Pô É velho Pô Eu queria muito Virar cidadão Sabe Porra Ficar o resto da minha vida Na Austrália Brasil não é pra mim Beleza Porra Pode ser que Que não role Sabe Porque não Ser motorista Independente Se é carreta Caminhão Caminhão pequeno Essa profissão Esse trabalho Não te dá a possibilidade De ficar Então por isso Que é quando a galera Manda mensagem pra mim Pô Quero ser motorista Pô Mas você quer ficar Ou você quer ir embora Quer ficar na Austrália Ou quer ir embora Você vai vir sozinho Né Porque hoje Todo o processo Né A gente tá no BIS 482 Né Que a gente quer ficar Na Austrália É E a gente tá correndo atrás Estamos no caminho agora Só que todo o processo Eu sou partner Né Então teoricamente Eu consigo ajudar pouco Nesse processo Né Só competir Que é o Comprovar meu inglês Todo o processo De visto 99% Tá no nome da Luana Tá Então você vai vir sozinho Você vai vir em casal Pô É O processo Você vai ficar O processo De imigração Você vai tentar Pela sua esposa Pela sua namorada Pô Beleza Você pode ser o que você quiser Lógico Você tem dinheiro Se tiver dinheiro Dá pra você escolher E ficar um tempo aí Escolhendo Não tem dinheiro Só abraça Abraça o que vem Então é isso Pode ser que Pô Muitas vezes O cara quer ser motorista Pô Vai um tempo O cara não consegue Virar um motorista De carreira Rápido E se ele tem A intenção de ficar Na Austrália Pode ser que Não seja o caminho Tá Infelizmente Eu também Eu sou Eu acho Acredito que eu sou Um bom profissional E tento fazer O meu melhor Em tudo que eu faço Mas Eu não me imagino Também ficar Mais Sim Se em 2029 Eu tiver trabalhando Como motorista De carreta Alguma coisa Deu errado Na minha vida Tá É isso que eu quero Deixar também Bem claro Tá Não é Não é o que eu quero Pra minha vida Daqui 5 anos Eu tenho uma profissão Beleza Motorista de carreta Mas Tenho muita coisa Pra desenvolver E muita coisa Pra seguir ainda Em outras áreas Tá Então é isso Um pouquinho do resumo Tiago André Mendes Assista esse vídeo Assista esse vídeo E assim você paga O conteúdo Uma curtida Uma inscrição No canal E um comentário Vejo vocês em breve Fui